Mais um clube brasileiro se tornando SAF e dessa vez é o Atlético Mineiro que está buscando esse caminho para voltar aos títulos e quem sabe conquistar a Libertadores novamente. E é pensando nisso que o Cuca permanece no clube e o grande objetivo é reconstruir para buscar o brasileiro desse próximo ano a Libertadores, o Mundial e talvez até mesmo a Copa do Brasil. E a conversa com a diretoria já é buscando os melhores reforços possíveis no mercado e claro, mano, deixar o Galo forte logo de cara. Esse é o elenco atual do Atlético Mineiro. Como vocês bem sabem, o Arana se lesionou gravemente, inclusive no momento que eu estou gravando já estão cogitando e dando certeza, né, que ele está fora da Copa do Mundo. Então, bora buscar reforços de goleiro a atacante. O Galo já está na Libertadores, no Brasileiro e também na Copa do Brasil. É isso, né? Primeiro reforço aí buscando o Thiago Silva para melhorar o nosso espírito de equipe e o entrosamento do time, já que ele tem essa habilidade especial. E como será uma única temporada, a gente não está para brincadeira. O Neymar vai voltar ao futebol brasileiro com seus 30 e poucos anos. E que tal trazer ele agora com 30? Bora pagar 800 milhões, grana não é o problema nessa saf do Galo. Precisamos de um grande goleiro, temos aí o brasileiro Ederson. Ele está no City, mas agora vai vir para o Galo. Vamos meter 350 milhões, negociando direto com ele, um salário de 78. Aguenta a mão aí que os reforços não param. Então o Casemiro fechou com o United, mas nessa temporada já volta para o Braza. 448 milhões para ele e ele quer sim jogar no Atlético, então só vem. O Paquetá já está no West Ham, mas aqui está com a camisa do Lyon. Então não vai para nenhum dos dois, né? Ele vem para o Galo mineiro mesmo. Vamos dar 197 milhões e um salário de 20, cara. O ano de contrato a gente só deixa um ano porque é só uma temporada mesmo. Brinca não, hein? Os cinco aceitaram e o Neymar Júnior já chegou para assinar o contrato. Está sendo apresentado. Cabelinho está na régua, bígoda de infininho. Vem que vem para ser o atacante da esquerda. E olha como está o Neymar ali na esquerda do ataque. O Paquetá manda as jogadas como meia atacante. Temos aí o Casemiro de volante, 88 em overall. Thiago Silva o capitão para chegar a 93 de espírito de equipe. E no gol temos o Ederson. Chegamos à busca buscando os jogadores de preferência brasileiros. Emerson Royal joga muita bola o lateral direito do Tottenham. E ele vai vir por 125 e a gente bota 18 milhões no salário dele. O lateral esquerdo para tirar o Arana que está lesionado na vida real é o Renan Lodi. 184 milhões paga a multa e ele quer jogar no futebol brasileiro do Galo. Precisamos agora de um ponto à direita. O Antony fechou recentemente, mas aqui ele ainda está no Ajax. Então vem para o Galo Mineiro. 142 milhões salário de 18. Precisamos ainda de mais um zagueiro ao lado do Thiago. O Lucas Veríssimo é o nome. 25 anos está no Benfica. Um zagueiro que pode evoluir ainda muito. E ele está favorável de assinar com o Galo. Caso dê uma cansada ali, o Paquetal, ele joga um pouco mais recuado. A gente pode contratar o Gustavo Scarpa que está indo para o futebol inglês. Mas aí ele pega a carona, volta de novo e vem para o Atlético Mineiro. O Hulk já tem uma certa idade, mas o Pedro é muito jovem e vai ser o camisa 9 na Copa do Mundo, cara. Eu tenho quase certeza que o Tite não vai dar essa bola fora. Pedroca, 23 anos, 81 de over. Vai ser nosso próximo pedido. E o bonde está fechando. O Renan Lodi e os outros quatro também assinaram. Já temos 10 reforços e vai começar a Copa do Brasil. Se liga como está o Galo agora, cara. O Scarpa de meia atacante. O Paquetá volta para a meia de ligação com o volante Casemiro. A gente fechou totalmente a defesa. O gol e o ataque. O Hulk é o titular. Só falta buscar o Pedro para ter uma grande opção de atacante centro-avante. E não falta mais, Pedro já chegou. Vamos deixar ele de titular, apesar do Hulk ser ídolo, cara. Ele é um pouco mais veterano. Bem mais, né? E ele com 34 anos aqui no jogo vai ser uma grande opção para o segundo tempo. Em todos os jogos ele entra. Janela fechou. A Copa do Brasil começou. O Galo passa 5x2 no Grêmio Novo Horizontino. Ainda vamos buscar mais reforços na próxima janela e segue o Galo vencendo. 3x0 no Fortaleza. Vamos para as quartas de final. Dois jogos pegados, mas 3x0 no Corinthians. Passamos para a Semi. Enquanto isso, o Cuca e o capitão Thiago Silva já dão entrevistas. Começou a Libertadores. E bom demais, né, pai? 1x0 na Universidade Católica, num grupo que também tem Penharol e o Esporte em Cristal. Voltando para a Copa do Brasil, olha só o Galo. 3x1 para o Palmeiras no primeiro jogo. 2x0 no segundo. Passamos no critério de gols feitos que já não existem na Copa do Brasil real. A decisão é contra o São Paulo que bateu o Flamengo. Primeiro jogo é no mando de campo do Galo. Só vamos em velocidade hiper mega aumentada. Modo treinador, hein? Tá ligado? 10 minutos de jogo, segue 0x0. Ninguém finalizando por enquanto. O Galo tem menos posse de bola. O São Paulo tá pressionando com 60 e poucos, cara. Impressionante. Mas o primeiro chute é do Galo com Scarpa aos 39. E o primeiro tempo acabou, né? Só um chute a gol no primeiro tempo. Jogo bem feio. Já estamos aí no segundo. 60 minutos. Olha o Pedro aos 58. Quase abre o placar. Segue o Galo tentando, segue o Galo martelando. Mas vai acabar 0x0 por enquanto. Falta do Casemiro. Cara, quase o gol do São Paulo com o Luciano aos 88. Mas o primeiro jogo da decisão termina 0x0. Enquanto isso, na Libertadores o Atlético segue vencendo. Tá 100%. 3 jogos, 3 vitórias. E voltamos pra decisão, hein? Morumbi é jogo contra o Tricolor Paulista. Tem falta do Paquetá aos 3 minutos. Tem gol do Pedro aos 7. Um gol que vai dando o título pro Galo. E olha o Pedro aos 16. Tem tendo mais um. Neymar mete o segundo aos 23. Jogo bem mais movimentado, diferente do primeiro. Tem falta do Emerson. Tem chute do Gabriel Neves. E o primeiro tempo acabou. Perde tempo não. Segunda etapa tá rolando. Tem gol do Scarpa. Tá virando o passeio no Morumbi. 3x0 pro Galo. O São Paulo faz algumas alterações tentando mudar algum sistema tático ali. Mas quem segue pressionando é o Atlético Mineiro. Agora dando uma cadenciada, né? Só segurando. Vai acabar nada. Paquetá aos 40. E aos 45, Antony. Inacreditável. É 5x0. O Pedro faz um 6x0. Bizonho, mano. Bizarro. Aí prevalece o gigante time que a gente tá montando. E ainda vai vir mais repostos na próxima janela. O Galo é campeão da Copa do Brasil. E o Cuca tá loucão, hein? Pedro é o artilheiro provável. A gente vai conferir isso. Mas quem levanta o caneco? Tiago Silva. Primeiro objetivo alcançado. Vencemos a Copa do Brasil. E já estamos ligados que vai começar o campeonato brasileiro. E se liga na artilharia da Copa. Pedro e Gustavo Scarpa na frente. O Pedro 6. O Scarpa 5. Assistências deu Neymar disparado com 6 passes pra gol. Time do torneio, hein? Pedro, Neymar na frente. Casemiro no meio. Renan Lodi. Emerson Royal nas laterais. E o Ederson no gol. Tudo isso com o Neymar sendo eleito o melhor jogador da Copa do Brasil. E o Cuca o melhor treinador. Com o Hulk começando. O Galo 4x2 no Bragantino. De pé direito nessa Série A. E fim dessa fase de grupos. O Galo vence de novo. E classifica com 18. Os outros times brasileiros. Olha o Palmeiras. Eliminado na Lanterninha. Nem Sul-Americana eles vão. Flamengo invicto no grupo 3 avançando. No grupo 4 não tem Brasileiro. No 5 tem o Fluminense. Que também amargou a Lanterninha. E olha só, cara. Times brasileiros também com Corinthians sendo eliminado. Eles pelo menos vão pra Sul-Americana. Chegamos à décima rodada do Brasileiro. O Galo 100% na liderança. O time começou a tropeçar em décima segunda rodada. Empate na Arena da Baixada com o Furacão. Acendendo o sinal de alerta. Vamos então buscar reforços que abriu a segunda janela. É o Coutinho. A bola da vez. Está valendo uma fortuna. Apesar do futebol está sendo minúsculo. Mas quem sabe no Galo ele recupera. Buscando um bom zagueiro aí. Veterano do Valência. O Gabriel Paulista. 81 em overall. 96 milhões de reais. É a multa pra tirar o cara. E vão dar 16 de salário. O Oscar também. O Oscar no futebol chinês. Com quase 30 anos. Ele pode ajudar ele muito esse meio campo. Dá 130 milhões e 17 de salário. O volante Thiago Mendes também ajuda muito o meio campo. Ele está no Bayern de Munique aqui. 54 milhões paga a multa. E o salário a gente dá 14. Bom lateral e também para o nosso time. O Caio Henrique do Mônaco. Brasileiro está valendo uma pechincha. 6 milhões é a multa. E ele vem com 15 de salário. Vale lembrar que os 15 milhões são anuais. E não mensais. Ele tem um salário então de mais ou menos 1 milhão. E boa que os 5 aceitaram. Porém agora se liga. O nosso presidente já está pedindo para parar de contratar. Porque a carteira tem fundo. E a gente pode quebrar o Atlético. Mesmo com o Saf. E o primeiro turno terminou. O Galo perdeu a primeira no Maraca para o Fluminense. Aliás a segunda. A gente está com 47 pontos a 9 do vice-líder Santos. Até o momento 24 rodadas. A artilharia está com o Scarpa. Olha o Scarpa meio atacante com 15. Pedro em segundo com 10. Neymar e Paquetá estão fechando ali. Oitavas de final da Libertadores. Quartas aliás. 4 a 0 no LDU. Na LDU. Estamos indo para a SEMI. Para encarar o Atlético Nacional da Colômbia. Que tirou a Universidade Católica nos pênaltis. E a decisão do brasileiro. O jogo que pode nos garantir o título em caso de vitória. E é no Serra Dourada. Bola está rolando para cima do Goiás. E o Galo com o Pedro aos 6. 1 a 0. Outro chute do Pedro. Mas não foi gol. Mais uma chance do Neymar aos 17. Segue 1 a 0 para o Galo. É o gol que vai nos garantindo o título antecipado do brasileiro. Pedro aos 41. Tenta mais um. Só vamos em segundo tempo cara. Tudo ou nada em busca desse caneco. Tem falta. Substituições. Chute do Casemiro aos 58. Gol do Scarpa aos 65. Mais um do Pedro. Aos 74. O hat-trick do Pedro aos 80. Segura esse Galo 4 a 0. Vai acabar o jogo no Serra Dourada. O Atlético Mineiro faz mais um com o Pedro. E conquistamos o título antecipado desse brasileiro. E a atuação do Galen vai 5 a 0. Olha só. 82 pontos contra 57. Acabou o campeonato faltando 6 jogos. Galo 2 a 0 no Atlético Nacional no primeiro jogo semifinais da Liberta. E 5 a 2 no segundo. Estamos na decisão contra o Libertado Paraguai. Grande final da Libertadores. Jogaço único. Está preparado o Galo. Está preparado o Libertado. Vamos em velocidade ultra aumentada. Segue o jogo. 10 minutos. Pedro finaliza. Casemiro. 1 a 0. 1 a 0. Mais um chute do Pedro aos 17. É pressão do Galego. Do Pedro aos 29. Está abrindo essa porteira. O Atlético vem com o Antony. Bateu o goleiro. Defende. Segue 2 a 0 o primeiro tempo. Bora voar para o segundo tempo. Bola já está rolando. Segue o jogo aí. Até agora ninguém chuta. Ninguém faz nada no jogo. 73 minutos. Falta do Scarpa aos 74. E vai acabar o jogo. Vai acabar fim de papo. A Libertadores é nossa. Estamos no Mundial de Clubes. Para buscar o primeiro da história do Galo. Olha que linda essa taça levantada pelo Lucas Veríssimo. Caríssimo. O Thiago Silva provavelmente se lesionou no jogo. E o Brasileirão terminou. 1 a 0 para o Galo. Inacreditável. 100 pontos. A gente bate aí. Todo mundo disparado. Caiu Fortaleza. Cuiabá. Havaí. Ceará. E a seleção da Série A tem Pedro, Neymar e Scarpa. E o Renan Lodi com o goleiro Ederson. 5 jogadores do Atlético. Com tudo isso a artilharia do Brasileiro. 20 gols para o Pedro. 20 para o Scarpa. O Pedro foi buscar. Ele estava bem atrás. E o Neymar ficou com 19. Que isso. Assistências do Scarpa. Liderou 14. E Neymar foi ultrapassado. Ficou com 13. E o craque do torneio Neymar. Já tinha sido da Copa do Brasil também. Assim como o Cuca de treinador. E a nossa Libertadores. Pedroca. Artilheiraço. 13 gols. Scarpa em segundo com 8. Para fechar as assistências. Neymar em primeiro 8. O Paquetá e Scarpa fecham. G3 para o Galo. Semifinal do Mundial de Clubes. Mohamed Bin Saeed Stadium. Para Galo versus DC United. Quem é que vai chegar nessa decisão? Bola está rolando. Tem gol do Neymar ao 7. Galo não está para cá. Gustavo escapa aos 15. Bora, Bil. Bora, Bil. 2x0. Galo passou com 3x1 para cima do DC United. Mesmo com o jogo bugando no final ali. E o Real Madrid é o nosso adversário na decisão. 2x0. Eles venceram o Al-Ali. Amipark. É o estádio para esse jogo. Galo e Real Madrid. Expectativa. Quem leva o caneco? O jogo único. Tu está ligado. Tem Neymar chutando aos 4. O bola está queimando. É jogo de gigantes. Segue o fluxo 20 minutos. Até agora é só o chute do Neymar. Vamos passando da metade do primeiro tempo. Segue só o chute do Neymar. Agora o Pedro também finaliza. Quase faz 1x0. Mas está empatado. Está me estranhando o medo do time do Real Madrid. Eles colocam agora o Hazard. Fazem algumas alterações. E finalmente chegam no ataque. Valverde e Benzema chutando. Neymar também finaliza aos 61. Tem falta em pegou. E anulado do Pedro aos 70. O Real mexe novamente. Sai o Rodrigo. Vini Jr. Chuta aos 82. Real Madrid crescendo. Crescendo demais. E escapa. Escapa aos 44 do segundo tempo. E mais um gol do Neymar. No último lance. Aos 52 do segundo tempo. O Galo Mineiro é campeão do mundo. Comemora e comemora muito. O Mundial não é do Real Madrid. Bora ver. O Thiago Silva voltou ao time. Está com a abraçadeira. E ele que vai levantar a taça do Mundial. O Galão da Massa Fatura. O Galão da Massa Liquida. Com essa safi de 3 bilhões. Ninguém para esse time, meu irmão. Tamo junto sempre, rapaziada. Detona no like se curtiram os experimentos. E se querem com outros times. Também comenta aí. Tamo junto. É nóis. E até a próxima.